Uma ação policial de combate ao tráfico de um torpecente resultou na prisão de um homem no bairro Palmeiras, em Governador Valadares. Na casa onde ele estava, pedras de craque e arma de fogo foram apreendidas. O Lucas Alves está chegando com a informação dessa ocorrência do bairro Palmeiras, aqui em GV. Bom dia pra você, Lucas. A informação, por favor. Bom dia, Nico. Bom dia a todos. Este homem, segundo informações da polícia, tem ligação com um mandante do tráfico de drogas que no momento está preso. Ele foi flagrado em atitudes suspeitas pela polícia, próxima residência onde ele morava de aluguel. A equipe policial observou a chegada dele na casa onde ele morava e, tendo em vista das atividades suspeitas, resolveu abordar ele na residência. Chegando na residência, ele foi surpreendido pelos policiais que pretendiam entrar na casa e tentou descartar os materiais que estavam com ele, Nico. Os policiais encontraram, assim, o homem com substância semelhante à maconha e cocaína e ainda sobre o porte de uma pistola municiada. No local também foram encontrados balanças de precisão, munições e materiais comumente utilizados para comercialização de drogas. O suspeito, assim, foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e encaminhado à delegacia. E todo o material, como nós vimos aí nas imagens, foi apreendido. Eu volto com você. Obrigado, Lucas. Sua informação daqui a pouquinho está de volta com a gente aqui no BG. Obrigado. Obrigado.